Locução Nando Pinheiro Você percebe que é capaz de mudar? Agora é a hora de mover a sua bunda preguiçosa e agir! Agora é hora de sair e arrebentar! Agora é hora de ser chutado, ser rejeitado! É hora de ir pra academia! É hora de ler tudo sobre finanças! Ok, comece a agir! Eu vou mudar! Parece bom, soa bem, né? Eu vou mudar não é o mesmo que eu deveria mudar! Em algum momento é assim! Eu vou mudar! E o legal é que você se sente bem, se sente incrível tomando atitudes! E a última coisa que realmente vivemos é... Eu sou a mudança! Esta é uma das melhores sensações do mundo! No passado, há milhares de anos atrás, Não fomos ensinados a ser passivos! Fomos ensinados a ser ativos! A sair e caçar para conseguir comida e sobreviver! Somos literalmente uma das primeiras gerações Que tem sido ensinados como ser passivos! E não enfrentamos merda nenhuma! E é o estágio padrão da humanidade! E é o estágio padrão da humanidade! Acho que é porque temos todo esse luxo! Não temos que caçar nossa comida! Podemos dizer a diferença! Saímos e não tem um tigre querendo nos matar! Temos toda a segurança e por isso somos tão passivos! Por isso somos levados a esperar por mudanças! Foda-se sua passividade! Foda-se! Mude a paratividade! Você nunca mudará se for passivo! Isso é o que todo mundo faz! Todos nós esperamos por mudanças! Estamos tipo... Talvez alguém venha e me ajude! Você tem que ser ativo para alcançar a mudança! Não acaba até que você vença! Para de ser passivo! Não acaba até que você vença! Não funciona? Nós consertamos! Agir não é fácil! Eu não estou dizendo que é! Mas eu estou dizendo que é possível! E isso é tudo que você precisa! E a loucura disso é que... Como eu disse antes... A maioria de vocês vai continuar esperando por mudanças até que morram! E a maioria de vocês... Essa é a verdade! Essa é a verdade incômoda! A maioria de vocês vai para casa e não vai mudar! Vai para casa com todo conhecimento! Talvez alguma motivação! Mas não vai mudar! Porque na sua cabeça você pensa! A mudança virá até a mim! Mas a única coisa que levará a mudança até você é você mesmo! Comece a agir! Você não pode esperar por mudanças! Tem que fazer a mudança você mesmo! Eu posso te mostrar o caminho certo! A porta certa! Mas você tem que estar nesse caminho com seus próprios pés! Você tem que andar até a porta! O único que leva a mudança até você é você! Ninguém mais! Sim! Vai ser desconfortável! Sim! Você terá recaídas! Você será rejeitado e vai doer! Mas se você aguentar essa dor... Você vai mudar! Vai se sentir incrível! Deixe-me dizer isso! Vai se sentir foda! O que você quer? Quer felicidade? Uma vida incrível! Chega de aventuras! Se sentir realizado? O que você quer? Não acaba! Até que eu vença! Se você gostou desse vídeo, a única coisa que eu peço é que você me siga na minha fanpage, facebook.com.br Nandoluctua Lá você pode conferir mais vídeos! Olha aí!